Ainda o Velber para o Luiz Fernando Passa bonito pelo Gabriel, cruzamento na área, Robson! É despeçando o Robson! Leixeva, cruzamento na área, olha o Robson! É do Pai Sandu! Outra vez Robson, ele faz alegria da torcida bicolor! Uma vitória muito importante, e olha o Robson, vai chutar! Gol! É do Pai Sandu! De novo ele, robe gol! O Robson! Descanteio cobrado, tentou a cabeçada! Gol! Do São Paulo! No cruzamento do escanteio, uma jogada desatenta ali na defesa do Pai Sandu! E agora uma falta do Elton, a vantagem de bola do Pai Sandu! Olha o Leixeva! Gol! Do Pai Sandu, Leixeva! Olha o Pai Sandu com o Yarley! Ele toca no canto! Gol! É do Pai Sandu e Yarley! É verdade! E olha o São Paulo com o Luiz Fabiano! Gol! Do São Paulo! Vamos! 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 Obrigado.